Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, Vou cantar-te nos seus versos, o Brasil samba que dá para o mundo, Se admira o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil, Brasil, pra mim, Brasil, Brasil. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, Bota o rei Congo no Congrado, Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Deixa cantar de novo o trovador, a merempore, a luz da lua, Quero ver essa dona caminhando, pelos alunos arrastando, Prazer, o seu vestido rendado, prazer, pra mim, prazer, pra mim, prazer. Terra boa e gostosa, da morena sensosa, de olhar indiferente, Brasil, Brasil, o Brasil samba que dá bambuleiro, Que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, Pra mim, Brasil, pra mim, Brasil. Oh, esse coqueiro que dá cor, onde eu amarro a minha rede, Nas noites claras de luar, Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, Brasil. Onde eu amarro a minha rede, onde eu amarro a minha rede, Onde eu amarro a minha rede, onde a lua quer brincar. Esse Brasil lindo e intrigueiro, é o meu Brasil brasileiro, Terra de sangue, de poder, Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, Brasil. Morena boa e gostosa, da morena sensosa, da morena sensosa, de olhar indiferente, Que vem por samba-samba, Brasil, Brasil, Brasil.